Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera! Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje a gente vai ver vários vídeos de hoje Galera, eu vou tentar trazer sempre esses vídeos pra vocês E também fica até o final do vídeo, é muito importante que eu vou estar mandando salve pra todos vocês sempre aqui nos vídeos também É isso aí, galera! Deixa o like, não esquece de comentar no vídeo Deixar o seu comentário aí que é muito importante Também me siga no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela Ou na descrição, beleza? Então sempre comenta aí também nos vídeos, já chega a comentar Vem comigo, vem comigo e até o próximo Se inscreve no canal, deixa o like, galera! Tamo junto e vamos começar esse vídeo pra vocês aí! Galera, voltei aqui, tive que arrumar a câmera aqui Tem gente jovem, então o jovem precisa trabalhar É, porque precisa trabalhar, não consegue sobreviver assim sem trabalho, sem emprego Não tem outra fonte, né? É, essa aí galera é uma cidade inteira desativada Tem gente morando, só que é pouca gente Porque é em Tóquio, no Japão É uma cidade que tá sendo extinta, galera Tá sendo extinta, é perto de Tóquio E... Eu tô adorando assistir esses YouTube aí Que é... Não são... Não são uns YouTube porque eles não são tão famosos, galera Sabe? Editor, tiro o anúncio aqui Meu Deus! Também já vou colocar vinte... Aí, voltei aqui, galera Mano, é uma cidade inteira, tudo abandonado Eu acho que vocês nunca devem ter visto Nossa, tá mó barueira ali na rua, gente Mano, hoje eu tô na mó correria aqui, gente Você é louco Bravo, gente Que do céu Caga essa câmera Perdi três vídeos Então hoje eu vou ter que gravar seis vídeos O dobro do que eu tinha que gravar Então, fique ligado aí Vídeo todo dia, galera Mano, vocês nunca viram um vídeo desse, galera Comenta aqui nos comentários Eles andando na rua Não aparece nenhum morador Nem ninguém, galera Ninguém Ninguém aparece Por quê? Porque a cidade inteira A cidade inteira Lá pro lado de Tóquio Lá no Japão Não tem pessoas Não tem Ninguém mais tá morando Eu achei... Eu achei meio estranho Galera Porque os moradores Não tão morando mais lá, mano Eu acho que é por causa da... Do meio de emprego Essas coisas, eu acho Realmente a cidade inteira, galera Olha o que acontece Se fica abandonado Olha o que sobra Olha o que acontece Anos depois, olha Fica tudo abandonado Não sobra mais nada Não sobra mais nada É Fica desse jeito Aquilo lá E ainda tem... É um lugar tão bom Que eu peço aqui É... E tá assim, ó Pra ser devorado pelas plantas Olha... É... Infelizmente, galera Infelizmente, ninguém vai morar num lugar desse também, né? Porque... É só... É só montanha... E esse é o cara, ó Esse é o canal Vivo Japão E hoje eu vou mostrar pra vocês A situação de cidades japonesas inteiras Que estão... Japoneses Desaparecendo do mapa Estão desaparecendo do mapa Não estão existindo mais Bora lá Ok Vamos pra Tô-Tchigiquem Ó Ele vai filmar com o drone, ó Que fica no meio das montanhas Ao norte de Tóquio Quando chegamos na cidade Essa cidade inteira aí, ó Tudo isso aí, galera Não estão existindo mais Tá sendo desativado Você tá vendo que tem alguns carros? Alguns moradores ainda estão ali Só que daqui uns tempos, galera Não vai ter mais nada isso aí Só vai ficar abandonado A cidade inteira É no... Onde tem só montanha em volta, ó Tá sumindo do Napa, gente Na verdade eu acho que nem tem Mais no Napa, eu acho Esse lugar aí Escola Sim Os gritos E as vozes das crianças brincando Escola, nada É uma cidade onde eu e o Luan Queria ir muito, galera Muito, muito Eu e o Luan queria ir muito Um lugar desse aí, ó Imagina, né? Nós fomos lá no Japão Ficar o dia inteiro gravando um vídeo Pra vocês gravar o Lembrando das Obscuras Gravar pro meu canal Fazer um monte de vídeo Em lugares abandonados, assim Tudo muito precário Como se o tempo Tivesse parado ali E é grande, hein? Isso está acontecendo Bom, o primeiro motivo É que a população japonesa Assim como a maioria dos países desenvolvidos Está com uma queda de natalidade Foram pra cidade grande As pessoas dali E a população está envelhecendo Ah As crianças não são mais suficientes Para substituir toda a população idosa Existem cidades no Japão Mais da metade da população Possui mais de 65 anos Vixi No Japão as pessoas são mais velhas, gente Tipo, você não vê criança por lá Molecada Você só vê pessoas mais velhas Isso aí é uma curiosidade Que eu queria saber, galera Sobre esses lugares assim Tem lugares que estão sumindo do Napa E ficando abandonado E é aí que eu entro E o Nua entra Por quê? Porque está abandonado Está com histórias Tem história no local De assombração De alguma coisa Seca Fazendo com que as prefeituras locais Não tenham verba suficiente Para investir na cidade E tornar ela mais atrativa Para pessoas se mudarem para lá Então é meio que um ciclo vicioso Que faz com que Crianças que nascem nessa cidade Não tenham outra escolha A não ser Sair de lá Qual o futuro Que uma pessoa Que decide ficar lá Olha Trem, tudo Galera, imagina eu Luando esses trem aí Ó Ele vai mostrar no Napa A densidade populacional Das regiões no Japão Veja como Onde ele está ali É bem populosa Mas no centro do Japão Vemos a polícia Onde ele está ali É lá em cima E olha quantas pessoas tem 199 pessoas no local E chega a zero Pessoas De zero a 199 Vemos a província de Fukuoka Que é de onde meus avós vieram Editor, tira um anúncio agora No vídeo Aí galera, voltei aqui É aí ó Ele tá mostrando um Napa Onde que fica as pessoas no Japão Tipo a população de Tóquio É gigante Só que ali onde ele está Não existe mais Quase ninguém Galera Aí fica abandonado Aí que eu e o Luan Entra no local É E as províncias em azul Estão perdendo População Nossa Eu daria tudo Pra conhecer esses japoneses aí Sabe pra quê? Pra ir nesse lugar aí Com eles Imagina Fazer uma viagem pro Japão Já dá um vídeo Ó Viagem pro Japão Eu tô bravo aqui galera Eu tô bravo Que eu perdi hoje Três vídeos Eu quase chorei galera Eu perdi três vídeos Pra vocês Perdi três vídeos Não posso perder mais vídeos E como o Japão